Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pra Que Marido? A gente cuida do seu imóvel. Agende uma visita. 30265000 Com um olhar único expressando em cada detalhe da decoração, autenticidade e personalidade de seus clientes, Marinês Martinucci e Wedge House fazem a diferença. Com bagagem extra para transformar cenários, Marinês Martinucci e a Wedge House marcaram presença no Noiva Fashion 2016, mostrando em seu espaço sua vasta diversidade em composições decorativas para fazer do seu casamento um evento único e especial. Foram expostos utensílios para criar uma ambientação completa, desde as mobílias com poltronas, cadeiras e mesas, até arranjos florais, tapetes, castiçais, almofadas, espelhos e peças sofisticadas que compõem a mesa de bolo e doces. A Wedge House também mostrou uma parte do seu acervo de louças com opções de conjuntos para os mais diversos tipos de cerimônias. Além da mesa de jantar, já posta com taças, suplás e guardanapos. Obrigado por ficar antenado nas nossas matérias. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos acontecimentos aqui na nossa região. Procure lá Festas e Eventos TV. Um grande abraço e te encontro num próximo programa. Tchau! 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 Tchau!